Aí, ó, é essa bola que eu falo pra vocês, ó, olha o placar, olha o placar, essa bola é o maior efeito Mandela da história da NBA, velho, olha o placar que tá o jogo, aí todo mundo bota o vídeo em outro ângulo, caralho, o Jordan Poe é muito pico, olha a bola que ele acertou, tá ligado? Os momentos impossíveis na NBA, simplesmente assim, momentos impossíveis na NBA, será? Começando com o D'Angelo Russell, já fico meio pá, olha o velhote, spin layup, pô, essa sexta do Jokic foi absurdo, do Jokic não, do Gobert Cara, fazer um game winner fora de casa deve ser bom pra caralho Pô, cara, essa bola não existe Isso aí é coisa de 2K, essa do Kyrie é muito pico De canhota, toma Fluttersada Não Moleque, eu tinha esquecido desse arremesso do Jamoran Toma Pô, vim pra me distrair, tá vendo? Esse foi o jogo Esse foi Ah, o que? O que? O que? O que? Nossa Nossa Barulhantes do Kyrie, né velho? Pô, essa é absurda Cara, essa sexta não existe Cara, essa sexta não existe Cara, essa sexta não existe O que? Cara, vocês já pararam pra pensar Como essa série foi maluca, cara? Vocês já pararam pra pensar? Que foram duas vitórias do Minnesota fora de casa Duas vitórias do Denver fora de casa E aí o Minnesota foi lá e ganhou um jogo 7, velho Fora de casa? Você aprendeu isso Por mim, você assistiu o telecast Oh! Kyrie Irving High flyer Ó o vovô Eu acho essa quadra do Memphis maneirinha, mano Ó o Jamoran A cara que o Davis faz, mano Aí ó, é essa bola que eu falo pra vocês ó Olha o placar Olha o placar Essa bola é o maior efeito Mandela da história da NBA, velho Olha o placar que tá o jogo Aí todo mundo bota o vídeo em outro ângulo Caralho, o Jordan Poe é muito pique Olha a bola que ele acertou, tá ligado? Não, não é o maior efeito Mandela Mas assim, só falei pra poder causar um Dito isso, baita bola Nossa, essa jogada é muito pique Pra mim, top 3 da temporada Nossa, essa jogada é muito foda Pô, essa jogada é absurda, pô O drible que ele... Pô, pera aí, mano Não faz justo, tá ligado? O drible que ele faz antes, ó Ó, toma Olha isso, mano Olha os movimentos do Edwards Moleque, essa jogada é muito foda Anthony Edwards O Uncle Baker que ele dá antes, mano Cara, o Jamoran... Foi o tempo do Jamoran voltar, fazer um Game Winner e ainda fazer essa enterrada no Mbanyama, né? Gosto muito dessa enterrada, mas eu já falei que eu prefiro a outra, né? Como a enterrada da temporada, mas ela não tem um valor, né? Ela não tem um valor devido dela Que é a enterrada do... do Manu do Atlanta lá Cara, olha esse cara, mano Olha isso, cara Olha isso, cara Que porra, é Space Jam? Cara, essa jogada eu só poderia ter vindo do Tyler Herro Toma Caralho, mano, é só lá dele Caralho, mano, é só lá dele Osterizou o papai aí, né? Não, não foi nesse lance, não Olha o Embiid, mano, que negão bem brabo Eu acho que o Embiid deve ter assistido o Ed Edwards jogar um pouco de hoop na noite Vou fazer uma olhada aqui Vou fazer uma olhada aqui Para Bubba Um ano Timmy Bubba Tiesa o jogo com uma meia de metade para passar Que jogador Já teve o suficiente Olha aí, olha o posto Olha o Pérez Pedro aí, olha, fala dele, 28 Tudo isso? Segue muito, segue bem E segue gostoso Olha o Gobert O Gobert ganhou onde está Olha o Pedro Pessanha aí, olha O gigante do Jardim valeu pelo sexto mês Humilde, mano, muito obrigado pelo carinho, rapaziada Cara, o Austin Rivers não fez um bom playoff, né? Nossa Humilhado Sai daí, Yanis Porque ele é ruim? Qual é, JC? Moleque, na foto vai estar os dois, pô A foto que estava na sala do Wiggins está os dois Na foto está os dois, pô Quem vai dizer que não? Na foto está os dois, pô Netinho, Dia, o seu vovô Posterizou o Lebron e o Anthony Davis juntos, tá ligado? Porra Quem vai dizer que não, velho A foto está os dois na foto Tem que fazer Olha o Jamoran Toma Sai daí, porra Meu amigo Malor Olha o Fausto 21 meses 21 meses de cria Nossa, essa aí ele foi mutual Muito obrigado pelo 21 meses, Fábio Valeu pela moral, meu mano 21 meses aí voltando Sem arrependimento, eu espero O bom Steven Adams O bom Steven Adams O bom Steven Adams O bom Steven Adams Morreu também, né? Não, essa não Essa não A data está no Hawkers Ele foi trocado pelo Memphis, né? A data está no Hawkers Ele foi trocado pelo Memphis, né? Ah, isso aí não é um momento impossível não, pô Leilas faz essa porra toda hora Bem bem, Anthony Adams Nossa Oh 7 ou 8 games A sense of all Missing And Dallas have a long rebound And they've got George back Pedaling And it's Kyrie With the alley-oop finish From Luca Oh my lord I'll tell you what We saw Kyrie dunking Now he's going shoeless It's shoeless Russell Westbrook Go ahead, Russ Who needs shoes? Haha There it is And he's going to play deep Oh, Gideon From the back side He was on his back Still gets the... O bom Josh Gideon, velho Cara O Josh Gideon Tá sendo... É, vai Ele deu uns mole, vai Mas... Eu acho que o preço dele Caiu pra caralho E o Thunder vai perder muito Com isso, mano Porque ele é um pouco mais Do que agora estão pintando ele, né, mano? Mas ele não é tudo isso também Deandre Jordan O Godala, filho Olha o corre Caralho Nick Young Esse Lex aí Todo mundo respeitava Chiviadas O operário da bola Chiviadas, o opera... Oh, oh Oh, oh Bonito de ver O que é isso? Esqueceu que é Bagley Esse jogo, acho que foi o jogo... Não, não foi esse jogo, não Que foi do Game Winner do Rondo Acho que não foi esse, não É, se o Jordan usou a mão Ele pode usar também, ó Não adianta chorar, não Não adianta chorar Se o Jordan fez um Game Winner Um dos mais famosos da história usando a mão Por que ele não pode? Não adianta chorar Essa camisa do Wolves é bonitinha, mano Olha o Howard O cara tomou um co-break no Howard Toma, Noel Tem um pivô aí, Noel LeBron contra Heisman Long 3 Put in by Reeves 4 in double figures LeBron went to miss But here comes Reeves No one putting a body 3-5 History Oh! Esse aí é o Harden-Washed É o Harden-Washed A Harden-Barriguinho-de-Cadela A besteira Caralho, olha que bolinha é do Bol Solomon É!!! Capela, tu não é disso Aí virou passeio Cara, olha esse time do Lakers Esse eu acho que é um time Ou é pré ou é pós-bolha Que se pino, é? Humilhado pelo Smart Boris de alma, né? Boa, esse kit do Thunder é muito pica Esse, esse, caralho Esse kit do Thunder é muito absurdo Durã ainda no Thunder, tá? Que? Unbelievable shot Esse é absurdo Ele errou e caralho Ele fica maluco, ó Essa reação dele é muito foda Olha isso, cara Uau Acrobatic shot Ah, não Quem lembra? Lakers Legend Ele tirou com o dedinho, né, velho Eu lembro desse bloco, mano Filho da puta Cara, o Kawhi é muito escroto, cara Ele tira Ele dá um bloco com o dedo, cara Pô, olha essa porra, cara Isso não existe, cara Pô, esse bloco não existe, cara Cara, esse bloco é absurdo, cara Que porra é essa, cara? Pô, esse bloco é uma loucura, mané Chirou dentro, inclusive que tem um bom canal no YouTube, né? Vocês já sabem disso Ah, botar essas bolas do Kawhi não vai, pô Faz nem sentido Sair pra ele é só mais uma sexta-feira Olha a bolha aí, ó Acho que isso daí é pós-bolha da real, né? É, Franklin Certeza que o Pelicans perdeu esse jogo O cobra da bola de Nubli Meu Deus Basquete-Ball 2.0 Ah, o Kairi é um palhaço, cara Cara, o Kairi é um absurdo, cara Que maluco ridículo, cara Porra, eu odeio odiar esse maluco Vai tomar no cu, cara Desculpa, galera Pensei alto Jamorã Eu montei meu Jamorã no 2K Vou jogar um hackzinho Quem lembra quando o Jaylen Grimm esqueceu que é Bagri Por uns dois meses Foi um dos melhores jogadores da NBA Esse dia foi louco Quem lembra? Voltei pro hack, mano Tô jogando hack gringo direto Eu gosto do Jaylen Grimm, mano Eu sempre defendi o Jaylen Grimm, mano É, que isso Cara, eu fui um dos maiores defensoros do Jaylen Grimm Não sendo torcedor do Houston, cara Que você pode conhecer Mas nem zoeira, pô É verdade isso Baita vídeo, hein Baita vídeo